Não sei, não sei... Gil, relaxa um pouco. Deixa eu levar. Dá uma chance pra gente. É melhor eu ir embora. Tudo bem. Tudo bem, se você prefere. É que eu não tô bem. Não, eu entendo, imagina, eu entendo. Desculpa. Não, não precisa pedir desculpa. Não, desculpa, eu fiquei insistindo. É ruim quando a gente tá afim de alguém que não dá a mínima pra gente. Não é isso.